Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixou o joinha Então já clica nesse joinha aí embaixo por favor, obrigado E agora, se você for novo, seja bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal Clica aí no botãozinho de se inscrever Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo Não esquece de comentar, porque também é muito importante Agora sim, bora pro vídeo Essa é uma história de tempos antigos, de quando humanos e não humanos ainda não haviam se dividido O selo de 3 mil anos foi quebrado e os 10 mandamentos foram trazidos à vida de volta Uma nova batalha vai começar A elite do clã dos demônios estava preparada para trazer craus à Britânia Até que um grupo de cavaleiros lindários se opuseram a eles E esses cavaleiros lindários são conhecidos como os 7 pecados capitais Ai, ai, ai Tá, eu tô bem triste, bem triste mesmo, cara Bom, eu não posso contar para os pecados, mas fui eu que tive que acabar com aquele antigo scanort, pode dizer assim Ele pretendia acabar com todo o nosso time, eu não podia permitir isso Mas por deixar que na mente deles ele era um herói Só que, cara, isso era muito bizarro, afinal, aquele pecado era muito estranho Será que ele estava trabalhando para alguém? Não sei, não sei Pelo menos eu sei que o meu time está seguro agora Afinal, os pecados são muito poderosos Inclusive nós temos a Merlin, temos muita coisa aqui, né? Muitas coisas mesmo Ah, peraí Tá, pelo menos a comida aqui está em... Cara, mas é muito estranho a gente não ter... Não ter um pecado do orgulho, tá ligado? Como que a gente não tem um pecado do orgulho? E onde será que ele estaria se fosse para ajudar a gente, cara? Ah, peraí Não, não, não é possível Não é possível Peraí, Felipe Oi Você se tornou o pecado do orgulho É, uma história longa Na verdade, na minha visão, Gotei, meio que assim Eu encontrei uma deusa E ela me falou que o outro cara não era digno de ser o pecado do orgulho E que devido a isso ele foi eliminado Mas não me falou detalhes sobre como ele foi eliminado É, é uma longa história Eu também não sei, cara Eu acho que ele... Não sei, tá ligado? Talvez ele... Não sei Então a deusa falou que esse pecado pertencia a mim E que não a ganância Caraca, então você trocou de pecado basicamente Exatamente Cara, eu não queria dizer não Mas esse seu pecado atual é muito melhor E em você cai perfeitamente Já que você tem o machado Rita, cara É, os itens vieram juntos Estavam todos num baú Caraca, que louco Então quer dizer que tipo Foi enviado ele de literalmente de um deus pra você Usar o poder dos deuses No caso, o humano acima de todos Felipe e moça, cara Que louco, velho É E tem mais, Gotei A deusa Ela parecia a tua namoradinha Quê? Uhum, uhum Cara, mas faz muito tempo que eu não... Cara, isso é muito estranho, cara Parecia muito Que nem eu falei Eu não sei se era ela Ou se só parecia, né? É, cara, aí pode ser também Mas bom Pelo menos o seu machado Rita já é destruidor E vai ajudar muito o pecado na guerra Boa Pelo menos não foi um a menos Foi tipo... Praticamente agregou Tipo... Foi praticamente dois a mais É, dois a mais na minha opinião Até três, né? Não sei Mas eu sei que tá muito louco Boa, Felipe Agora, cara Eu acho que a gente devia testar esses poderes Você não acha, não? Eu dei uma testada Mas não testei por completo Seria legal De testar em equipe Pra você ver Cara, vamos pra uma Warp aí Eu não sei Então vai pra Weisel Warps Aí vai pra esse Weisel ali, ó Weisel tem uns carinhas ali Legais pra você lutar Eu queria muito ver Como que você ia lutar contra os caras aqui de Weisel, cara Ó Quer ver? Cadê você? Tô aqui Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Tem o pinho na área Ah, tô te vendo Então eu atrás de você, velho Pô, vamos fazer um teste aqui, Felipe Você lutando contra... Contra a Guila aqui Vamos ver Eita, eita Começou a tirar em mim Tá bom Quê? Olha isso Caramba, olha o dano que você dá, velho É? Caralho O único problema foi o fogo Peguei um pouquinho de fogo Mas bem que você tem o poder do fogo também, né? O poder do sol, né, cara? Pra você, tipo... Sim, mas mesmo assim é chato E eu ainda não dominei o Cruel Sun Eu tô querendo dominar Eu acho que eu vou dominar rapidão Cara, eu acho que com o seu potencial de se adaptar as coisas É poder literalmente pegar o Cruel Sun O The One Qualquer ataque, você vai ficar sendo mais forte Aliás, o Scanor Você que é o pecado, o dar o orgulho, né, Felipe? Você é literalmente mais forte que todo mundo do servidor Quando é de manhã, cara Eu sei Mas agora, por exemplo, já tá ficando meio tarde Não, ainda tá de dia Ainda não, ainda não Daqui a pouco fica tarde Aliás, vamos testar com a Jericó aqui, então, se eu puder Demorou? Eita, Jericó Eita, a roupinha dela, Felipe É, amigo Parece que achamos um dos caras Acho que o cara mais forte da série é o Felipe Nesse alto momento, galera É que depende muito do meu poder Realmente eu sou o mais forte do servidor Mas se entrar alguém mais forte Eu fico mais forte que ele Eita de dia É, de dia Chegando de dia, cara O Felipe é literalmente mais forte Agora eu quero ver mais coisas, calma aí Não é possível Eu quero testar mais esse poder Peraí, o que tal se a gente fosse pra... Vamos ver Warps... Bora pra Dana For Aquela que tem uma linha no meio Cara... Eu sei onde é, relaxa É, essa cidade aqui... Eu sei de tudo Essa cidade aqui... É verdade Você é o cara, né Essa cidade aqui foi a cidade que eu destruí por inteiro Quando eu perdi meu controle, cara Mas... Bom... Parece... Baixa nesse bicho aqui Vamos Ah, cara Incrível Isso aqui deve ter sido criado por um mandamento Só pode, né, cara Você só... E essa aqui Gatinha, né Para de me olhar Eu sei que você me quer Mas eu já tenho uma crush Parece que tem uma crush? Uhum, uhum É, caramba Esse cara aí só se mete em... Em ferrada, cara Mulher só complica sua vida Mais ou menos uma crush, na verdade Eu sou o crush dela Porque eu sou lindo, gostoso, maravilhoso Mas... Eu também achava bonitinha É, realmente O pecado do orgulho está afetando o Felipe Moscaretti Mas, bom Ah... Bom, vamos seguir em frente aqui Vamos ver se a gente encontra aqui alguma coisa Alguém forte Tô vendo que o Danáfor Não tem ninguém a nível Felipe Moscaretti, não, velho Você é incrível Eu sou um pouco mais Mas você é incrível Valeu, cara Valeu Ah, bom Pelo menos você é mais gente boa que o outro Que só falava que ele era incrível Não, eu vou ser incrível Vai ser Eu não posso mais É, então pode ser Vai Então eu vou ser É, parece que o Danáfor não é nível do Felipe, não É, não tem nada aqui que seja... A gente encontrou um único bicho Ele foi em um tapa É, é feito por mandamento Certeza, né, mãe Tudo bem, né Bom, tudo bem Não tem problema não Bora pra outra Warp Então com certeza vai ter uma Warp aqui Que vai ser Uma mais legal, né Vamos pra, sei lá Floresta Não, Floresta da Fada não Vou pra Ferzen, cara Vou só com você Pode vir, irmão Pode vir Olha só aqui Oh, Goulton Goulton Mano, eu não tinha visto essa cidade aqui ainda não, maluco Essa daqui eu também nunca tinha vindo Felipe, qual o sentimento de ser o mais forte da série, cara? Cara Normal É, realmente, pra você acho que o negócio ficou normal Cara, mas aqui em Ferzen tem que ter alguma coisa que, tipo, pelo amor, velho Que se você conseguir lutar E... Acho que dar trabalho pra ser meio difícil, né Ué Em Ferzen não tem nada, não? Ah, na verdade eu tô... Não tô nem focando tanto em missão Tô fazendo bastante missão Mas o meu foco é essa guerra que vai ter É que, cara, você também, cara Você meio que upa automaticamente, né Aham Mas eu quero... Eu preciso desenvolver minhas habilidades totais Uhum E... Daí eu vou ficar realmente perfeito É, cara Acho que não... É, em Ferzen não tem nada Tá, legal Ferzen não tem nada Ai, caramba Não tô achando nada Talvez Solgales É um time desse É, cara É, cara Solgales, vamos pra Solgales Talvez tenha alguém Alguém tem que ter Porque eu quero muito ver você lutando, velho Tipo Hum... Cara, isso aqui é Solgales Achei alguém pra se lutar Achei, boa E tem alguns aqui, ó Tem aqui um aburim, Felipe Você aguenta esse aburim aqui, cara Ele é bem fraco Nossa Deu nem graça, hein Aguentei E aqui tem uns homens palitos Que não serve pra nada, ó Mas você também Tá bem forte Pelo que eu vi Cara, vamos ver Me dá um soco Provavelmente Eu vou tentar me defender, tá Vou usar a força da massa Pra me defender, cara Porque se... Senão eu vou acabar Tipo, capotando, né Cadê você? Aqui, ó Tô vendo um monte de homens palitos, hein Vai, vai, vai Por favor Segura, segura Caraca Só com a defesa Você atirou boa parte da minha vida, cara É, então Cara, eu juro que ninguém Nunca causou esse dano em mim, velho Ninguém, ninguém Eu tô... Eu tô usando 70% do meu poder Eu ainda não tenho 100 Ah, tá explicado por quê Porque eu virei um novo pecado Daí é complicado Ah, tá Então tá explicado Mas também É muito bom Eu ter dado isso já no capitão Que querendo ou não É o mais forte também Ah, é isso aí, cara Então, mano Realmente Não vai ter como vencer os pecados Nessa daqui, cara O capitão E também O pior escurdeiro O cap... O pecado do orgulho, cara Que é um monstro, velho Não vai deixar nada passar Porque a gente quer vencer essa guerra Nem aquela fada vai deixar passar Que fada? Bruno? É aquele gordão, né É o Bruno, fada Peraí, vem cá, vem cá Vamos pular aqui dentro desse negócio aqui Talvez aqui... Ah, aqui é Lyones O meu orgulho é um pouco diferente do do outro, Goten É É que ele ficava orgulhoso por ele Eu fico orgulhoso pelo nosso time É isso aí O pecado do orgulho... É, Tim Se bem que, cara Você é um monstro Será que você vai namorar uma maga também? Não sei, cara É, eu quero namorar todas Que... Que isso, cara Que que é isso, maluco O cara tá doido, galera Mas, bom Estamos aqui em Lyones A gente foi andando pra cá Isso ficou mais louco, tá ligado? É, uma caminhada E tanto Eu percebi, cara Que literalmente Todos os mandamentos que tiveram aqui por perto Sentiram seu poder e saíram correndo Na verdade, os mandamentos são bem fracos É, tipo... E não digo isso só por mim, não São mais fracos que qualquer um do nosso time É, cara Eles nunca foram unidos Talvez tenha um que dê trabalho lá Eles nunca foram unidos Que nem os pecados, tá ligado? Ninguém nunca foi Cara, literalmente É muito complicado ser unido Da mesma forma que os pecados, né, cara É algo, tipo, sinistro Eu sei onde tem um cara pra se enfrentar Eu sei onde tem um cara Aquele tal do Iné Ele é bem forte, sim Mas não chega no nosso nível Nunca vai chegar É, cara A união Falta pra união pro time deles, cara Que é o poder Pra defender Lyones de todo mal Mas, olha aqui, Felipe Chegamos No lugar que eu sei que tem gente Não é possível que aqui não vai ter gente Pra lutar, cara Aqui é o castelo de Lyones, cara Onde o rei Bartra, se não me engano, fica, né Tô me sentindo tipo uma besta Eu também Tô me sentindo uma besta Tá, esses aqui Esse aqui não são de luta, cara Chegamos Aqui não deve ter alguém de luta Não é possível Ó Essa é onde tem alguém de luta? Sabe? Sei, aqui do lado Acho que aqui não vai ter Ou tem? Não Não, acho que não Então, cara, já vamos lá, então Onde eu vou voltar? Ah, tem que clicar ali, ó No velho, ó Tem uma teletransporte aqui, na verdade Cara, o Felipe já vai chegar Mandando a real, galera Já vai chegar mandando a real Quero Pois não Caramba, o cara De teletransporte fala Pois não, velho Dá pra falar pra Lyones mesmo É, então A gente vai voltar pra Lyones É aqui do lado Peraí, já tô aqui, já Aí Foi Falei, já vamos ver, cara Chegam as minhas mãos Chegam as minhas mãos Vamos ver se o poder vai ser emocionante Cara, você tem certeza que Você não consegue fazer o cross ainda? Ainda não Mas eu vou conseguir A próxima vez que a gente se ver Se vê Eu garanto pra você Que eu vou conseguir Aí, perfeito Arrebenta esses caras aí Vamos ver Cara, ele dá ritmo em todo mundo, velho No início ele me deu trabalho O que foi aqui? Hauser também Ah Esses caras não são nada, pelo jeito Ele me deu trabalho Quando eu era um piquititico Piquititico Gotei, ferrou Por quê? Ah, ficou de noite Caraca, o Felipe fica muito Olha a vida dele descendo Caramba Caramba Comeu alguma coisa aí, mano Caramba Que que é isso A vida do cara desceu Então eu acabo com o Hendrickson mesmo Vai Ah, não tá vindo pra batalhar Não, Hendrickson Tá bom, cara Você não quer batalhar comigo Achei que ele queria Porque eu ia arrebentar ele na porrada Mais bom, Felipe Parece que de Cara, perguntei a armadura, velho E não conseguiu Gamer Rita, não Tá, acho melhor a gente Pro chapéu de javali Que se tem uma cifra muito fraca Me carrega, por favor Caraca, chega nesse nível Eu tenho medo Tá bom, vou te levar pra lá, vai Bora que bora Hendrickson Felipe Promete que você vai conseguir O Kroosan, né Prometo, amigão Então vamos lá, amigão Bora Promete que você vai conseguir